Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Voltando para a nossa aula física, né? Número ano, Lopes, aplicações das leis de nível profissional, nunca vai fugir disso aqui. Força, massa, aceleração, quais são as forças que existem, quais são as massas que tu enxerga e qual a aceleração. Lembrando que toda vez que estiver na vertical, força peso, massa gravidade. E no plano inclinado, daí vocês dão uma olhada no círculo trigonométrico, né? O peso de X, imagina que eu tenho um carrinho e eu largo esse carrinho. O que aconteceu? Ele desce a mão abaixo. Por que ele desce a mão abaixo? Porque o peso puxa para o centro da Terra. Mas não tem como ele descer para o centro da Terra, por causa que tem o solo. Então ele acaba deslizando nesse sentido do eixo X, chamado peso de X, que é o peso vencendo. Mas as rodinhas, elas afundam no chão. Elas afundam no chão, isso é peso de Y. Peso decomposto para o eixo Y, certo? Mais pra frente a gente vai usar. A gente vai colocar atrito nos movimentos ali existentes. Ok? Então, olha só. Eu criei uma questão aqui pra nós que é a seguinte. Eu tenho dois blocos, A e B. E aqui tem um ângulo de 30 graus. O bloco A tem 3 kg, o bloco B tem 2 kg. Estou segurando e larguei. O que vai acontecer a partir de agora? Bom, o bloco A ele vai tentar deslizar pra cá, né? E como eles estão amarrados pela corda, o bloco B vai tentar puxar pra cá. Quem vai vencer? Não sei. Realmente eu não faço ideia quem vai vencer. Mas eu sei descobrir algumas forças. Eu sei que esse aqui é o sentido da força peso, o eixo X, né? Do bloco A. E aqui, se eu largar ele, ele vai cair. Que é a força peso do bloco B. Certo? Pra isso eu vou num cantinho e vou fazer as contas. Isso é muito importante. A primeira ponta que eu vou fazer é a força peso do A. Massa do A, gravidade. Força peso do A é 3 vezes 10, 30 N. Força peso do bloco B é a massa do B vezes gravidade. Força peso do B é 2 vezes 10. Isso aqui deu 20 N, certo? Só que o A tá no plano inclinado, então eu tenho que fazer vezes o seno, né? Então, força peso X do bloco A. Ela vai ser a força peso do bloco A vezes o seno, no caso 30 graus. A força peso X do A vai ser o 30 vezes o seno de 30. Ah, como é que eu sei? Ou tu vai pegar aquela tabelinha de ângulos do nono ano, ou tu sabe os ângulos notáveis, ou tu usa pra calculadora. Cuidado que a calculadora tem que dar no Deg. Vou dar 30 vezes seno de 30. Quanto deu? Deu 15, porque o seno aqui é 1 meio, né? Então aqui é 1 meio. E essa força do peso XA, ela deu exatamente 15 N. Porque não é 30 N que o puxa. 30 N o puxa para o centro da Terra. No bloco, ele puxa com ângulo, né? E graças a esse ângulo, a força é diferente. Então quando sobe uma longa, alguma coisa, é diferente subir uma linha reta, como se fosse uma escalada. O plano inclinado deixa um pouquinho mais fácil ali, né? Essa situação. Beleza. Agora que nós vamos começar a questão. Se F é igual a MA, física é meu amor, a pergunta é, quais são as forças que tu enxerga? As forças realmente atuantes que eu enxergo é essa e essa. Porque as cordas que estão aqui, ó, a corda B e a corda B, né? Que é a mesma corda que estão ligadas. Elas acabam se anulando. Como eu percebi, né? E acho que o movimento vai ser para esse lado. Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Eu copio todas as forças. Então menos força, peso de X de A. Mais a corda B, menos a corda B, mais o peso do bloco B, soma das massas, AB, vezes a aceleração. Copiei tudo. Isso aqui é a proposta de tudo, ó. Tudo é isso, ó. Tudo. Todas as forças, todas as massas, a aceleração. Eu sei que aqui no meio, ó, essas duas se anulam, porque são iguais. Sem o peso do X, A, e sem o peso total do B. Então, menos 15, mais 20, é igual a 3 mais 2, vezes A. Isso aqui vai dar 5, é igual a 5A. Passa para lá dividindo 5, e tu descobriu a aceleração. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Pessoal, como é que calcula, então, o valor da corda? Como é que calcula o valor da corda? Escolhe um dos blocos, o bloco, o que quiser, e a gente vai calcular, então, especificamente aquela corda, certo? Então, quando tu escolhe um bloco, eu vou olhar só para o bloco. Eu gosto de chamar ele de bloco a bloco. Bloco a bloco. Como tu escolheu o bloco A, foi isso, né? O bloco A, está aqui o meu bloquinho A. Olhando para ele, existe esta e esta força. Então, vou copiar essas duas, a massa dele, a aceleração. Então, vai ficar, se F igual a MA, fica menos o peso XA, mais a corda B, massa do A, a aceleração. Sabe o peso do X do A? Sim, está ali, 15, que é menos 15. Sabe o valor da corda? Não, essa é a nossa pergunta. Sabe a massa do A? Sim, está lá, 13. Sabe a aceleração, que é 1. Aqui é 13, aqui é 1. Vou passar o 15 para o outro lado, 3 vezes 1 é 13, e vou achar o valor da corda que liga o A e o V. Será que me deu 18 N, certo? Então, ainda não tem aceleração nos nossos sistemas, a gente não vai voltar. Perdão, não tem atrito. Quando tiver atrito, vai ser uma força que vai apresentar uma resistência, mas, por enquanto, é aquilo. Certo, pessoal? Dá uma olhadinha no vídeo, faça os exercícios. Perguntem, né? E no final aí, vamos tentar entender, a gente vai ter aula Zoom para a gente conseguir fazer. Certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.